E aí pessoal, belezinha? Aqui quem fala é a Babi e pra você que tá chegando aqui agora, ó, se inscreve, ativa o sininho e assinala em todas pra você receber todas as notificações de vídeos que eu lanço aqui no acervo durante a semana. As minhas redes sociais estão aqui embaixo, estou disponibilizando o arroba, tá? E também contato comigo e tal, tudo na descrição do vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo bem simples, é mais pra ajudar as pessoas. Eu tô recebendo muitas mensagens de pessoas desesperadas, entendeu? Por dois motivos, pelo que tá acontecendo e também por estar sem o terreiro. O terreiro tá fechado, gente, não tem como você ir pra lá. É a sua segurança e a segurança das pessoas que fazem parte daquele corpo mediúnico ao qual você vai lá, cuida das suas entidades e também faz as atividades pertinentes àquele local, tá gente? Então, independente de você ser um banda, candomblé, esse vídeo aqui vai te ajudar, tá bom? Eu tenho certeza que vai acrescentar alguma coisa e vai te trazer um pouco de paz. São sete dicas que eu vou trazer aqui pra vocês, ainda mais pra aquela galera aí que tá desesperada, entendeu e tal, tá bom? Ainda mais pra quem é médium empata. Pra quem não sabe, médium empata é o famoso médium esponja. Tem muita gente que é médium empata que tá sofrendo muito no couro, ó, tá? Eu faço parte desse grupo e, nossa, que calor. Tá muito quente, vocês têm certeza. Então, vocês precisam se cuidar também. Isso é pra cuidar da mente, tá? Isso é pra cuidar da sua cabeça pra você não enlouquecer. Tem muita gente que acaba caindo em fake news ou qualquer coisa que possa te desvencilhar do seu caminho de paz. Eu sei que é um momento delicado e tal, mas se a gente não enxergar dessa forma, a situação fica preta, tá? Então, você tem que seguir uma reta. Essas sete dicas vão te ajudar você a seguir essa reta, tá? A dica número um é leia livros da religião. Ah, mas lê, babi, eu não gosto de ler. Cara, tenta. Tenta ler. Eu tenho certeza que uma leitura vai adicionar distração, bem como conhecimento e aprendizado no seu dia. Ah, mas eu tenho medo de encomendar livros pela internet por conta disso e tal. Ah, eu não tô com dinheiro agora pra comprar livros. Tem livro disponível na internet de graça, tá? Se você procurar em sites de pesquisa, em sites que disponibilizam links para baixar em PDF, você consegue achar livros interessantes pra você poder ler, tá? Então, faz esse esforcinho, procura livros. Procure ler, porque passa tanto tempo lendo coisas no Facebook ou em qualquer rede. É a mesma coisa, mano, entendeu? O tempo que as pessoas ficam lendo até mensagens negativas que podem te influenciar, te deixar pra baixo, é o tempo que você lê algo sobre a sua religião, banda, candomblé, ou seja lá o que for. Lê. A segunda é, escute pontos, cantigas e o que for pertinente à religião. Já que você tá com tanta saudade do terreiro, escuta pontos, tem canais de pontos na internet, tem rádios, etc. A internet tem todo o aparato que você precisa em relação a cantigas. Então, procura aí, até na busca da própria plataforma, tem. Digita aí pontos de não sei o que. Acredito que muita gente já tá até fazendo isso, porque traz uma paz, né? Você se sente bem ouvindo, é bom cantar. É, quem canta os seus males espanta, né, pessoal? A terceira é uma coisa que eu tenho certeza que grande parte que tá em pânico tá esquecendo disso. Cuida das suas entidades. Tá dando um pulinho no mercado? Compra a vela da entidade. Compra a vela dela. Faça acendimentos, acenda firmezas, peça paz, proteção, axé. Não se esqueça de cuidar das suas entidades, dos seus guias espirituais. Caboclo, Exu, criança, todo mundo. Tem que cuidar das suas entidades. Você tem que conversar com as suas entidades e manter o contato com as suas entidades. A vela é o meio de comunicação. É o meio de contato com eles. Não se esqueça disso. Não é só porque você tá afastado do terreiro por um tempo, que isso é temporário. Isso não é pra sempre, pessoal. Quer dizer que você tem que esquecer de acender as firmezas deles, tá? A quarta é muito importante. Faça orações e preces aos seus orixás. Tá? Converte-se com orixá. O orixá é tudo. O orixá é natureza. O orixá é vida. O orixá tá em tudo que você imaginar. E agora? Se você fazer uma prece, se você orar, ele vai te ouvir. Eles vão te escutar. Então faça preces, faça orações. Antes de dormir, ao acordar, converse com eles. Eles estão em tudo quanto que é lugar. Né? O orixá é vida. Então, conversa com eles. Faça orações, faça preces. Isso também vai te trazer paz. A quinta é uma que eu tenho certeza que muita gente gosta. Assista filmes. Filmes da religião. Tem monte. Tem listas na internet aí. Indicando filmes de um bando, candomblé. Tem muito filme legal. Eu só não indico aqui porque eu fiz um vídeo. E eu fui barrada pelo YouTube por conta desse vídeo. Eu não sei porquê. Mas eu também não vou me arriscar, né? Mas se você procurar nos sites de busca. Você vai achar listas de filmes de um bando e candomblé. Vai distrair sua cabeça, cara. Tu vai ficar aí na internet lendo notícias ruins, fake news, etc. A gente tem que se informar, sim. A gente tem que se informar sobre o que está acontecendo. Mas se tu ficar 24 horas nessa, tu vai explodir. Então, tenha o tempo de se informar. Mas a maior parte do tempo distrai a sua mente. Assista é bem interessante. Eu achei legal. Participe de grupos de religião no WhatsApp. Ou em qualquer outro tipo de rede social. Esses grupos têm muitas brincadeiras interativas. E também têm informações sobre a religião. Eu tenho certeza que, no caso, essa interação virtual vai te ajudar. Você pode estar se sentindo sozinho, triste. Você que mora sozinho. Então, você tem sua família. Mas não tem com quem conversar sobre a religião. Participe de grupos. Ou então, crie um grupo de WhatsApp com seus amigos da religião. Vai conversar no grupo da sua tenda. Entendeu? Não fica no WhatsApp comentando desgraça. Que isso é pior. Isso só vai atrapalhar você. A sétima é a melhor. Assista canais de Umbanda e Candomblé. Assiste o meu canal. Eu tenho certeza que aqui você vai encontrar paz. Aqui você vai encontrar força e fé. Tem muitos canais aí para você seguir. Tem um ral aqui no meu canal do YouTube. Que eu indico canais de Umbanda e Candomblé. Mas, também, se você for na busca do YouTube, você vai achar muito canal interessante. Então, assista canais sobre religião. Já que você não está indo no centro. Se fortalecer espiritualmente. Agora que é a prova real. Agora que é a vera. Se você vai conseguir se fortalecer. Sem um templo. Coloca uma coisa na sua cabeça. O templo, ele é material. É lá que estão as energias. É lá que as pessoas se reúnem para cultuar as tais energias. No entanto, a fé está aqui. Não se esquece disso. Bom, pessoal. Esses são os conselhos. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Tentem segui-los que vai ajudar. Você que está enfraquecido aí. Está se sentindo triste e mal. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha com o seu amigo e com a sua amiga. Eu vou ficando por aqui. Vou deixando um grande axé para todo mundo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.